Se o seu tênis descolou, não é desculpa para você não fazer atividade física e cuidar da sua saúde. É só utilizar a cola de contato da Tecbond para consertar, para colar o seu tênis. Olha que diquinha top! É só aplicar um pouquinho de cola, aperta aí para ela preencher todo o espaço e depois remove o excesso com um pedacinho de tecido velho. Daí eu não tinha tecido, usei as mãos mesmo, né? E aí aperta um pouquinho para a cola secar e aí o seu tênis estará pronto para você utilizá-lo nas suas atividades físicas e cuidar da sua saúde. Olha que legal! Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!